Um pouquinho sobre esse tema aí dos high yields. Qual que é o perfil, na verdade, das empresas que costumam fazer a emissão desses papéis? Costumam ser empresas brasileiras ou vocês também negociam no exterior? Como que funciona essa procura? Não, são empresas brasileiras, genuinamente brasileiras. São empresas, em geral, pequenas e médias empresas que não costumam acessar o mercado de ações. Não são empresas listadas, são empresas fechadas. E são empresas que, normalmente, já têm uma governança já bem feita. Ou seja, já têm um conselho de administração definido, já têm cargos bem definidos, um CEO, um CEO, um head de risco. Mas são empresas que ainda não acessaram o mercado de capitais do ponto de vista de ações. São empresas pré-bolsa, que é o que a gente costuma dizer. E pelo fato de serem empresas que nunca acessaram o mercado de ações, elas costumam pagar um spread em relação a uma empresa que já é listada. Em geral. Elas costumam pagar um spread em relação a empresas que já estão listadas na bolsa. E é nesse momento que a gente faz justamente a captura das empresas que a gente gostaria de investir. Então, a gente gosta de investir em empresas que já têm uma boa governança, já têm um processo sucessório, têm bons números, têm uma auditoria bem definida, uma boa auditoria para fazer os números, e que pagam o spread por não serem listadas. O fato delas não serem listadas, para a gente que está no crédito, para a gente que olha o crédito, não faz tanta diferença. E muitas vezes o spread que elas acabam pagando acaba sendo muito interessante a gente comprar o papel dela. E aí